Oh Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, somos poucos e assim vem assustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Amém? Amém?